Salve salve família, tranquilidade, eu sou o Play, hoje nós vamos estar jogando aqui um Splatoonzinho né, tá ligado, me deu uma saudade aí vim jogar, vamos lá tirar umas partidinhas ver como que tá essa fita aí Certo, Kelly e Mary, passando pra nós as notícias aí do jornal né, pra quem não conhece o jogo elas vão passar aqui pra nós quais são as telas que estão rolando agora né, são duas telas pra Tour de War e duas telas pra ranqueada Certo, Hammerhead Bridge, Pyran of Peach, beleza, agora das ranqueadas, qual que é? Yurting Under Press, fechou e Camp Trigger Fish, Trigger Fish, acho que é Trigger Stay Fresh, firmeza Vamos lá Vamos ao Hub, aqui é o Hub né, deixa eu apresentar a cidade antes de tudo Nunca fiz um vídeo apresentando o mesmo jogo, olha lá Essa Torre Eiffel aí é o Hub né, onde a gente joga Esses carinha que estão aqui na rua aqui, são a galera que a gente joga online né E a gente encontra eles aqui na rua, a gente pode encomendar a roupa deles e tal E comprar elas, vou mostrar depois Aqui é a loja de armas, aqui é a loja de boné, chapéu né, capacete Aqui é a loja de camiseta, blusa e tal E aqui é a loja de tênis Certo, aqui tem um fliperamazinho ó, um arcade Com aquele joguinho que a gente fica esperando no Hub né, quando a gente fica esperando entrar Alguém online Aqui nesse canto a gente tem uma caixinha de Amiibo né, ó Como se fosse uma caixinha life size aí né, como se eles fossem Amiibos né Muito louco isso aí, que a gente já começa a pensar no jogo todo na proporção de Amiibo né Como se a gente jogasse com Amiibos Aqui é o Battle Dojo Onde a gente joga com os camaradas em casa mesmo Tipo com dois controles né, um com os remote e com os nunchuck E aqui é a Mary e a Kelly né, as mina aí do... Como que chama? Do jornal né, as mina que apresentam aí pra nós Galerinha e tal, você pode conversar aqui né Aí abre e você vê as coisas que ele tá usando Aí se você apertar o X aqui, você consegue fazer esse order aí né, encomendar a roupa dos caras Você pode comprar uma roupa igual se você achar que ela é boa Ela não vai vir com os segundos atributos né, esses aqui ó Aqueles menorzinhos embaixo, eles vão vir zerado né Você vai ter que upar por você mesmo E vem sortido né Aí quando você quiser comprar esse bagulho que você encomendou Você fala que esse cara aqui Que aí você tem que dar esses negócios aqui pra ele né Que é tipo uma ostra do Todd né É tipo uma pedra de crack aí pra esse cara aí né ó Cracolândia aqui do Splatoon Aí ele te dá uma... Ele te traz as roupas a cada 24 horas né, após você encomendar ela Do mundo real mesmo, 24 horas E... Ele também roleta os itens das suas roupas né, aqueles que eu falei que são bem aleatórios Dá pra você roletar caso você não goste dos que já veio Ó, Splatzones agora Na ranqueada E aquele cara também dá pra você comprar esses slots né, se a roupa tem dois slots você vai lá e compra o terceiro Certo? Vamos começar numa regular battle aqui Pra vocês verem a Turf War aqui do Splatoon 1 né Não é nenhuma novidade hein, todo mundo já tá jogando dois mas... No meu canal tô apresentando agora o jogo decentemente Sempre foi live, sempre foi uma jogatinazinha mesmo Agora dá uma apresentada no menu Faltou mostrar ali aonde é o ponto que você pode jogar o modo história Mas se eu lembrar no final eu mostro Vamos lá Turf War basta pintar o mapa, quem pintar mais ganha né Dá uma pintada que esses caras não vão pintar nada A segurada que o sniper vai dar uma segurada pra mim, vai garantir Olha um cara aqui ó Quase levei ele Tem um sniper deles ali ó, vou lá buscar Espera que tenha um roller aqui Olha o cuzão aqui ó Filha da puta, escapou pra lá Matei um Paz Olha o roller aí Vambora Os caras já tão aqui embaixo né Tô mutuando com o meu sniper Matei na mente Olha aí, o sniper me pegou? Não, foi o cara Hoje tava morto já Tá bom, é lag né Ele já tinha me afetado Bora Invadi aqui a quebradinha dele Deixa ele vir aqui que ele tá moscando Olha, atravessou pra lá Virou o crackudo Espera Morreu Saiu o crack então Olha aí Olha mano Esse roller tá defendendo esse sniper Agora que eu me liguei nisso Primeiro vai ter o roller Sempre Safado Se deu o fox Caralho Caralho Tinha que ter dado mais uma andadinha pro gato Fiz certinho Mas viajei no final Olha o pessoal já tá aqui embaixo Caralho Esse cara não morreu Deu aéreo nele Tá tirando Tá tirando Como que sobrevive um aéreo desse É o time dos caras Tá foda Morre caralho Cinco baldadas pra morrer É assim? Olha mano Já subidinho Ele me viu saindo da tinta Tem que ser bem devagarzinho Quando é acima Vou te pegar Fica não Olha aí Vai Beleza Essa mais perdeu Com certeza Os caras arregaçou Consegui fazer muita coisa também Vambora Aí ganhei o último item roletando Tá vendo? Ele vem aleatório Aí dá pra você ir lá roletar Desse mesmo jeito Só que vai ser os três Colocar não aqui E vamos pra uma ranqueadinha aqui Que é a Splat Zones A Splat Zones funciona da seguinte forma Você tem que Vai ser as mesmas faces assim Que tem no jogo Aberta Só que no centro dela Vai ter um quadrado Marcando assim Meio que um quadrado imaginário Uma linha imaginária Você tem que pintar Aquele quadrado ali dentro E manter da sua cor Então tipo É o mesmo esquema Da Turf War Mas fica muito mais concentrado Então o pessoal se mata mais Tem outros modos também Tem o modo da torre Você tem que ficar em cima da torre E levar ela o máximo Que você puder Pra base dos carros E vice-versa E tem o do peixe Que é como se o peixe fosse uma bandeira Que você tem que encravar Na área dos caras O peixe que eu falo É uma arma É que ela é um peixe O formato dela é de peixe Achei que você nem amudei não Olha já tem um subindo aqui Filha da puta Usou o escudinho O desse escudinho Pra mim é uma arma de safado Tomar no cu Vem no braço Que viado Não tem medo de ser não Filha da puta Agora vou com mais calma Vai mano Nós estamos ganhando Vou ter segurado a obra Puta Eu estou com um míssil Vou sair pra soltar O cara vai matar Vou dar um míssil lá Depois ela para Caralho Viado Nossa Esse cara está tenso E aí o time dominou O horário de nada É meia essa porra Boa Pega o sniper lá Pega o sniper lá Aê Tamo na liderança de novo Aí sim hein time Só não deixa passar Boa Sniper subiu Opa Pera Porra Tinha um de cada lado Mano Boa Timão Não vamos perder agora Faltando 15 segundinho Boa Mata o outro aí Boa Tamo em control Falta que eles Meteram um minutão Pra nós Mas Isso é acréscimo O nosso Que conta ali Já é o 15 Será que eu vou mandar Uma bomba lá Pra garantir Que ninguém porte E aí Morreu Opa E não Olha que viado Mano Olha só Mano Os caras só esperando Vamos time Vamos time Vamos time Vai Fazer a boa Aqui Fazer a boa aqui Olha 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 Os caras viraram Essa porra Caralho Mano Vixe Acabou Acabou Já era Os caras viajou Que merda É isso Da hora desse jogo É isso aí O bagulho É a milhão Matei só dois Também Que merda Morri pra caralho Da hora desse jogo É as reviravoltas Bem a milhão Sem que oprimir Qualquer brecha Pode ser fatal Mais uma Esperar aí Né mano Vamos ver Se não demora Muito Essa porra Vamos já Parada Vamos já Parada Boa Beleza Caralho Ó o cacho Que é as biribas Né Não é A pensei que era Uma de bolinha Mano Chega pintando aqui Pra já dar uma zoada É nóis Finalmente Nossa Foi dois Vai tá Corro Hostility Tô ganhando Segura Segura Timones O maluco morreu O maluco ia pular O maluco O maluco O maluco O maluco O maluco Os caras Estão aqui Eu vou soltar A bomba Para já Parar O progresso Deles Boa Matei Morre Morre caralho Que pariu Mano Desses caras Que tomam Bombada Tomam Abaldadas Junto E não Morre Não tem como Mano A bomba A bomba Já é praticamente Em morte Tomar bombada Dessa Daí O balde É só Para concluir Mano Matei Dois Aqui Viajando Vou soltar Uma bomba Aqui Já Para eles Não Vazar Caralho Me viram Achei Que estava Segura Mas Tá Bom Boa Segura Que eu Estou Chegando Vou Pular Lá Estou 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 Boa Boa Morre Não Matei Boa Nois Matei Morri Porra Por dois Segundinhos Mano Tá Bom Estamos Primeiro Os Parça Do time Estava Segurando Lá Na Frente Mas Os Caras Pintou Eles Estão Ganhando É Só Nós Pintar Que Nós Continuamos Vencer Ah Mano Matei O Filha Da Punta Lá Do Outro Me Matou Caralho 30 Segundo Os Caralho Ganharam Acredito Nós Vamos Perder Essa Também Mano Já Deixou Faltar Dois Os Caras Parou Nosso Tempo Meteu Sessenta Agora Agora É Hora Sessenta 5 segundos, mas tá ganhando, hein Só que tá no overtime, né, mano Mas tem que pausar o progresso dos caras Ah, caralho É eu nessa porra Tem que ser corajoso, caralho Pular lá no meio e sair pintando tudo E nós vamos perder essa buceta também Desse jeito, tá tirando Matei o oitinho, morreu oitão Tá bom, né, mano Pelo menos eu mantive o time aí na vitória Vou pegar mais um 21 minutos já de vídeo Na verdade, esse vídeo pode acabar a qualquer momento, né Porque eu tô com um celular novo, né O meu celular antigo que eu gravava era melhor Aí deu uma decaída aí na qualidade, mas Eu tô vendo quanto ele aguenta gravar aqui O outro, pelo menos pelo que eu lembro Ele chegava em 20 minutos e parava Esse aqui passou pra 21, tá bom Ele não tem frescura, né Tem memória e o bagulho para porque Tem time, tem tempo Limite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mantei Ah, colocou o guarda-xuginho, rapaz Adiantou o quê? É o pai aqui, caralhos Tô segurando a onda, mantendo a nossa cor Tem uma bomba aqui pra ele não vazar Foda essa bomba agora, mano Só vou usar no meio se for Tipo, se tiver a pressão dos caras Vai viar Ah, gente Batei um aqui Vai cair outro Batei outro Ah, que mentira que foi essa aí Já era Ganhamos, pelo menos Foda-se Pouquíssimas ideias É assim que se faz, porra Chega matando, já pinta o bagulho E já segura lá na frente Aí, eu matei quatro Morri uma Foi o que mais matei aí, tá bom Yes, vamos mais uma Essa daí não deu nem graça Não, 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 não Não, não Glorou outra fase Mas é o mesmo esquema A gente tem um sniper no nosso time Como diz meu amigo Rafa, né? Sniper no time é um a menos, né, mano? Só se o cara for muito bom, tá ligado? Matei um lá Isso A dominada aqui Só dá uma segurada e pintar lá que é nóis Pô, a filha tá fruta, hein? Boa, a gente tá dando a nossa cor de novo Vou pintar aqui Boa, dá a segurada de novo, espera Nossa, a treta tá foda aqui, hein? Esse cara não deixou nós dominarmos nenhuma vez ainda Acertei a cabeça ali com a mão, hein? Caralho, só aí Boa, aqui é nosso Ó, tem um fusão aqui em cima Vai, caralho, só daí Peraí, não passou Ó, o cara tá aqui, ó Caralho, nossa Fim, piada Ó, ele ganhado, hein? Desabri, boa tarde Eu vou atravessar também Mas se fuder os caras do time E não mata os caras lá, mano Vamos dar uma bomba lá, ninguém Vou descer Aí, nós estamos ganhando Vim aqui dominar essa cor Alem, não, nãoppen Tipo de p vaccine Bão, também não Vamos dar uma bomba lá 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 Vai! Corre não! Parece uma gás, eu vou atrás, filho. Olha lá, é só eu correr, mano, e os caras do time já dão aquela falha. Ó, roubado. Ele tá aí. Matei um ali. Matei outro aqui e morri. Tá bom, mano. Tô fazendo pra ler minhas vidas aí, tio. Atravessar essa porra aí, tio, ó. Que é o pai, caralho! Fodam-se! Ixi! 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 Não nasce! Vem cola, mano! Eu sei que vocês não pediram pra nascer e pá. O pai tá com, ó. Olha os caras querendo subir aqui, ó. Ixi! Já foi um. Ixi! Já foi o outro e o pai mantém pintado. E aí, time? Que porra que é essa aí, mano? Pô, eu tenho que pintar os dois lados mesmo? Não é possível. Deixa eu pintar aqui pra soltar uma boa, mano. Pra garantir. Pô, chupa! Caralho! Boa! Fritamos esses caras, hein! Nossa! Matei 13! Morri duas! Tá vendo? Minha vida valeu por 11! Beleza! Acho que agora eu vou voltar lá pro menu. Dá um loop aqui. Já tem meia hora o vídeo aí também, pra não ficar muito grande. Platono é um jogo que tem necessidade, né? Tipo, igual um Zelda. É meio chato de cortar. Tá? Dá uma parada, viemos aqui pro menuzinho. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Sempre que você for parar o jogo, é bom que você venha aqui, né? Olha esse gato aqui, que ele vai te dar uma grana. Me deu uns 100 moedinhas. Só joguei pouco, né? E ele que também te dá aqueles cianeos, né? Que são aquelas... Aquelas cabeças de Todd lá, da Cracolândia que eu falei. Certo? Tu fala com ele, você ganha as coisas. E aqui onde tem um tiozão... Quer ver? Deixa eu sair de perto pra ele aparecer. Olha lá. Aí onde tá o tiozão aí é o modo história, ó. Você vem aqui e desce. Deixa eu descer pra vocês verem. Aí chegando aqui tem uns mundinhos e você vai viajando por eles. Né? Matando os boss. É muito louco, mano. Eu gostei do jogo. Claro que ele não foi feito pra isso aqui, né? Isso aqui é só pra não dizer que não tem, né? Mas tem história, tem tudo aí. É legalzinho, pô. Eu gostei. Tipo, meio que os puzzles, o esquema de matar os boss é muito louco. Ah, tá. Aqui nesse caso, essa... Essa minha personagem aí é que eu nunca tinha entrado no modo história aqui no... Nesse usuário, né? Eu criei outro usuário porque o meu outro já tá no Rank S, já tá com... Nível 50, já tem dinheiro pra caralho, dá pra comprar mais nada. Então... Eu criei outro. Tá vendo? Aí, beleza. Ele me deu a roupa. E aqui, então, a gente vai fazer o modo história, né? Abre as fases. A gente é obrigado a jogar com essa pistolinha. Que tal, né? Que você vem aqui, ó. Aí, tá vendo aqui que tem um negócio que ele tá meio que sumido, ó. Tá meio stealth, tá vendo? Meio que snake stealth. Você vai pintando ele, ó. Aí abre uma fase, uma chaleira. Aí, mesmo esquema. Você entra aqui nela, né? Aperta o Z igual aqui na tinta assim. Ele vai entrar ali e vai iniciar uma fase. Certo? Então, é isso. Vou voltar lá pro menu. Beleza. Menuzinho. Tamo nós aqui, minha personagemzinha feminina aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vidinho aqui no canal. Tá parado, né? Já de uma cota. Tô pra gravar uma... Uma gameplay aí do Triforce Heroes. Com os camaradas aí no 3DS. E tô querendo ir logo mais ou tá querendo postar aí. Certo? Deixa o seu like aí pra dar aquela fortificada. O canal é pequenininho mesmo. É só pros brother. Então, provavelmente se você tá vendo esse vídeo, você é brother. Então, dá uma curtida aí, mano. Se inscreve no canal, tá ligado? E é isso, mano. Certo? Tamo juntão. E aquele abraço, rapaziada. Falou.